É o bonde da Juju, é o bonde da Juju Porque água de bandido é o uísque redbio E aí, meus loucões e louconas desse Brasil Tudo bem com vocês? Achei que eu tinha virado um rolezeiro Eu sou rolezeiro Eu sou rolezeiro Nós somos rolezeiro Eu sou rolezeiro Eu sou rolezeiro Eu sou rolezeiro E aí, meus loucões, tranquilos? Vocês são rolezeiros também? O épicos da semana de hoje vai ser uma análise Já que vocês gostam tanto que o loucão aqui faça análise Depois que eu fiz aquela do rei do camarote Eles falaram, faz mais análise, faz mais análise Vamos fazer uma análise de como funcionam os rolezinhos Que vocês já estão cansados de saber o que é, né? Para de falação, né, Cristian? Vai pro que você sabe fazer de melhor que é zoar os vídeos Vamos começar Vamos descobrir agora o que é ser um rolezeiro Rolezeiro é pra ver a curtição, é sair Eu vou pra tudo quanto é rolê que tem Um rolê legal é você curtir, beber, ficar e zoar Rolezeiro é pra se divertir É conhecer pessoas novas, paquerar Hum, interessante, interessante Como que a gente precisa ir pra um rolezinho? Eu e meus amigos combinam de vídeo sorte Tomara que caia a Melissa Que é o que tá na moda atualmente Ah, o negócio é super sensual, então Super sensual Super sensual Assim, igual a perigerte, de vestido, de short Tem que ir assim, né? Colocar um short Às vezes um salto, uma blusinha A gente não tá toda largada Porque, né, não vai arrumar ninguém também É, tipo um rolezinho A gente quer conhecer pessoas bonitas, a gente também tem que dar bonita Tem que chamar a atenção dos meninos, né? Mas senão não dá E agora vamos continuar o vídeo Vendo como funciona esse lance da pegação Como os rolezeiros chegam nas garotas dentro dos rolezinhos Como que funciona? Vamos descobrir? Tchaveca piora É as que mais pegam meninas Pode ter certeza Cês meninos não têm papo, não É oi, gata, tudo bom? Posso te conhecer? Ai, você é muito linda Eu tava reparando em você Fala nada Eu só achei que falei E aí, vamos fechar? É assim que eles fazem e pronto E aí, vamos fechar? Ai, moço Pega a carteira Pega, pega o celular Leva o que você quiser Leva o que você quiser Só não me mata Só não me mata Não, na moral Se eu falar Vamos fechar pra uma garota Ou ela vai achar que eu tô assaltando ela Ou ela vai responder Vamos fechar o que? Sua cara empurrada, né? Cara, só em rolezinho Pra essa cantada dar certo, né? Vamos fechar Eu tentei anos e anos Várias técnicas e táticas Pra chegar em garotas E a palavra-chave é Vamos fechar Vou testar Tô aqui zoando Vai que funciona E aí, vamos fechar? E dá certo Imagina Tem uns meninos Que eles são muitos brutos Eles já chegam agarrando Querendo outras coisas Ah, eles são muitos brutos Mano, lógico que os caras São muitos brutos Pro tipo de cara Perfeito pra vocês Ser esse Tem que ser uma bermuda branca Com um Nike Shox E uma camiseta Da Hollywood Ou da Aeropostale Um Juliette E um boné Tá perfeito Esse aí é o gato do rolê Que chama a atenção Se isso não é ser muitos brutos O que é ser brutos então, né? Porra E depois que o cara chegou em vocês Como que funciona? Se o menino for muito gato Aí eu falo Ah, aí eu tenho que trocar As ideias da hora e pá, né? Umas ideias da hora e pá Eu precisava fazer isso Não, mas o que eu achei muito engraçado Foi isso Ela falou assim Não, se o menino for muito gato e tal Se o menino for muito gato E logo depois que ela fala Do garoto muito gato O que que eles fazem? Coloca um garoto muito gato Pra elas na tela Se o menino for muito gato Tem que tá arrumado Bonito e cheiroso E ter uma ideia legal pra trocar Não, não Gato? 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 Oi, tudo bem? Vamos trocar umas ideias da hora e pá? Enfim, mas como que funciona aí a parada toda? Como que vocês marcam o rolê? Como que é esse lance? Me falem aí A gente marca o encontro no Facebook Chama o Face todo E todo mundo vem pra curtir Só que tem uns que vem mais pra roubar e tumultuar Eu fui lá no Shopping Campo Limpo Não deixaram nós entrar não Nós foram barradas na entrada pelo segurança Falou que ia ter arrastão no shopping Isso aí é mó ideia errada Eu já fui no Itaquera No Interlagos Que roubaram lá, né? Teve arrastão Assim, ó Nós entramos, né? Lá no shopping Aí eu acho que eles acharam que ia ter arrastão Aí eles tiraram todos os menores de lá de dentro Eu fui indo do Shopping Campo Limpo Tinha muita muvuca Teve uns caras que eu acho que eles fez arrastão Aí chegou a polícia Ele chegou batendo E gente que não tinha nada a ver Ou que zoou mesmo foi os polícia Falaram assim que só ia entrar agora com o RG ou com os pais Isso aí, mano, é mó tiração desse shopping Té louco Não, ok Pra finalizar aqui Até pode ser caô Como ela disse de Ah, eu só posso entrar no shopping agora com o RG E com presença dos pais Beleza, mas Pensa aqui comigo Marcar um rolê Um rolezinho Com sei lá quantas centenas de pessoas Num shopping Onde tem famílias passeando Casais querendo curtir um momento juntos No final de semana Aí aparece lá Seis mil caras Bonitos Velho, dá um susto, né Mas enfim Se a coisa for organizada Sem ideia errada Que nem a garota disse Todos lá tranquilos Conversando Curtindo os visuais super sensuais Tranquilo Mas quando sai daquilo Pro caos Aí já fode, né Porque se é pra fazer merda Conscientemente Como forem alguns rolezinhos Que os caras iam pra causar Não fode, né Pensa assim Gente que trabalha de segunda a sexta Tira lá um sabadão Pra relaxar com a família Vai no shopping Agora precisa ficar com medo Até dentro do shopping Não fode Enfim, meu povo Essa foi a minha análise Do vídeo De como funcionam os rolezinhos Espero que vocês tenham gostado Da minha análise Ou não gostado Se você gostou Claro, deixa aquele seu like Aqui embaixo Que um simples like Vocês não tem noção De como ajuda Na divulgação desse vídeo No crescimento do canal Mas, valeu E o vídeo completo De como funcionam os rolezinhos Vão estar aqui na descrição Do vídeo Pra vocês que quiserem Assistir ele sem corte Contínuo Sem um loucão comentando Tá aqui na descrição Junto com as minhas redes sociais Que são Facebook Christian.Figueiredo Twitter Christian.Figueiredo E Instagram Christian.Figueiredo Valeu Sigam aí todos Pra ficarem por dentro Todas as novidades Que eu não posso informar Vocês aqui pelo canal Nós E pra você que gostou Do vídeo E não tá inscrito Aqui no meu canal Vamos corrigir isso daí Fazendo o seguinte Tem um inscreva-se vermelho Aqui embaixo Do player do Youtube Você clica nele E começa a receber Todos os meus vídeos Daqui pra frente Aí no seu feed de inscrições São quatro vídeos Por semana Então você se inscrevendo Você fica por dentro De todas as próximas atualizações Aqui do canal Fechou? Nós Então se inscreve E dá o like também Seria um free boy Grande beijo do Oco Até amanhã E tchau